Olá meus amigos e futuros policiais rodoviários federais, é um prazer estar com vocês novamente aqui nos estúdios do Complexo de Ensino Renato Saraiva, cursos online em Recife. Meus amigos, hoje nós estamos dando início ao nosso preparatório para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Estamos em 2019, o edital deve sair até, eu acredito, dezembro, meados de dezembro, ou meados de dezembro, com a prova para, vamos lá, fevereiro ou março de 2020. Então, estamos começando hoje, porque você não estuda para concurso público em cima não, assim que sai o edital. Você começa a se preparar antes. E aí, eu tenho a obrigação, meus amigos, de reconhecer aqui o trabalho que nós fizemos em 2019, desculpe, 2018, aqui no Séris. Eu quero parabenizar todos os policiais rodoviários federais, todos aqueles que foram aprovados, que estudaram conosco aqui no Séris e foram aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal. É muito gratificante receber uma ligação ou uma mensagem pelo zap, como eu recebi recentemente, gratificando, certo? Depois eu vou mostrar a relação dos aprovados, daqueles que passaram e parabenizando pelo trabalho que nós fizemos no nosso preparatório aqui no Séris. Para você que está iniciando agora o nosso preparatório aqui no Séris, seja muito bem-vindo. Nós vamos trabalhar de uma maneira muito didática a Lei 9.503. A lei não é difícil, é a maneira de passar essa nova legislação de trânsito brasileira. Por que é que eu digo nova, PRF? Porque só tem 21 anos e aí a gente vai trabalhar. Senhores, eu vou fazer uma apresentação rápida, vocês estão vendo aqui, né, legislação de trânsito, e a gente vai bem devagar. Primeiro a gente vai engatinhar, depois a gente vai ficar sobre dois, de quatro apoios, dois apoios, do mesmo jeito que uma criança, para no futuro, certo, a gente debater justamente com conhecimento de causa a legislação de trânsito brasileira. Eu sei que muitos dos senhores já se prepararam, porém, muitos ainda não leram o Código de Trânsito. Foi o que aconteceu em 2018. Muitos dos que estudaram conosco aqui nunca tinham lido o Código. Então, vamos bem devagar trabalhar a legislação de trânsito brasileira. E aí, apresentando aos senhores, concurso público, Polícia Rodoviária Federal, legislação de trânsito. Aos que não me conhecem ainda, eu sou o Coronel Moura, eu sou oficial da reserva aqui da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. É um prazer estar com vocês, futuros PRFs. Eu não tenho dúvida, e eu vou dizer, na primeira aula, hoje, o nosso primeiro encontro, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. E eu vou mostrar aqui as mensagens que nós recebemos dos alunos após a prova que teve, né, em 2019, no começo desse ano. Viste, meus amigos? Bem devagar, nós vamos iniciar. Senhores, eu devo fazer a apresentação para aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Israel de Moura Faria Júnior, eu sou militar estadual, sou coronel da reserva aqui do Estado de Pernambuco. Três anos que eu saí da ativa. Minha formação, eu sou graduado, eu sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda. Eu resido em Olinda, né? E eu tenho uma pós-graduação na área de Políticas Públicas. Essa pós-graduação é feita pela Faculdade aqui, FACIP, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E com especialização em Trânsito. Está aqui, ó. Feita pelo Detran de Pernambuco. Meu tempo de docência. Por que eu faço questão de dizer isso? Não para mostrar que sei mais do que outras pessoas. É para mostrar que eu tenho tempo de docência. Que a gente, quando veio para cá, a gente sabe o que está fazendo. E desde quando eu comecei a dar aula para concurso público? Está aqui, ó. 1998. Vocês sabem que ano foi esse? O ano em que a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, entrou em vigor. Quando teve o primeiro concurso, a Polícia Rodoviária Federal, eu já estava dando aula preparatória aqui, no pró-concurso. Foi quando eu comecei a dar aula. E hoje nós estamos aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, em 2019. Então, é um bom tempo. Perfeito, senhores PRFs? Seguindo, a gente vem aqui. Como vai ser desenvolvida a nossa disciplina? Serão dez encontros, vocês estão vendo aí. Cada encontro nós teremos quatro blocos de 30 minutos. Eu faço questão de explicar, de mostrar como vai ser o nosso trabalho. E aí, meus amigos, em futuros PRFs, nós vamos trabalhar com mais de 1.200 slides, todos com figura, do jeito que vocês estão vendo aí. Por quê? 83% do que você vê e do que você ouve, você retém como conhecimento adquirido. 80%, né? Uns dizem que 85%. Então, 80%. Você vê e ouve, retém como conhecimento adquirido. Então, trabalho sempre com figuras. E vou dizer na primeira aula, viu? Hoje. Vai cair na prova figura, como caiu nessa prova 2019. E muitos dos senhores vão acertar as questões da prova só por lembrar nossas figuras nas aulas. Muitos PRFs, os aprovados, né? E os que não foram aprovados por outros motivos, acertaram várias questões só lembrando nossas figuras. Continuando. Contato para entrar comigo. Tem um e-mail do Ceres. E eu vou disponibilizar um grupo no WhatsApp. Eu criei um grupo para estar com os senhores 24 horas tirando dúvida. E ainda disponibilizar meu e-mail pessoal aqui, ó. O moratransito.gmail.com Então, senhores PRFs, está aqui, ó. Desenvolvimento na nossa disciplina. Mostrando como a gente trabalha. Porque eu tenho uma... Eu venho da escola militar. E é assim que a gente trabalha lá. Mostrando como vai acontecer. O detalhamento. O nosso planejamento. Continuando, PRFs. Eu venho para cá. Conteúdo da nossa disciplina. O que é que eu vou apresentar aos senhores? Está aí, ó. A lei 9.503. E todas as suas alterações. Tivemos muitas. Inclusive agora, no ano de 2019. Já tivemos várias alterações. Vamos fazer a leitura do artigo. E eu vou fazer a explicação. E eu vou fazer o debate. Foi assim que eu aprendi direito. Meus professores de direito pegavam lá o código penal. Artigo 121. Mataram alguém. Explicavam e davam um caso prático. E a gente fazia ao final da aula uma mini prova. Até uma prova oral. Foi assim comigo, no ano 95. Era na hora, viu? Eles chamavam três ou quatro. Eles faziam perguntas e já dava ponto. Então, a gente vai estudar a lei assim. Artigo por artigo. A gente vai ler junto. Por quê? Todos os meus alunos, todos os PRFs, leiam o código de trânsito. Visto? Voltando. Vou citar alguns casos práticos. Está aqui. Da minha vida como policial rodoviário estadual ou como o próprio policial na área urbana. Na parte da fiscalização de trânsito. Casos que aconteceram comigo e que vocês vão colocar também na vida dos senhores estudando para concurso e que certamente vai servir para resolver questões de prova. Vou dar um exemplo aqui, PRFs. Vamos lá. Vamos hipotetizar aqui. Como é que nós vamos trabalhar a lei? Está aí o artigo 26. Os usuários das guias terrestres devem. Aí, percebam que eu coloquei em destaque vermelho, né? As cores do Ceres sempre. Azul, vermelho e branco. E o preto também do Ceres. E aí, o artigo, eu colocarei aqui, ó. Infrações específicas do artigo e correlatas. E sempre uma figura. Então, ler e explicar a lei. Artigo por artigo. Ah, mas o cursinho tal faz diferente do mostro artigo. O cursinho B, aqui nós vamos trabalhar assim. Ler o artigo e explicar. Perfeito? Vocês vão ler toda a lei. Ah, não, mas o cursinho assim faz diferente. Nosso trabalho é assim. A nossa metodologia é essa. E a gente tem obtido, ou no caso obtido, excelentes resultados trabalhando a lei com os senhores. Visto? Vamos em frente, PRFs. Meus amigos, fazendo uma rápida análise do edital 2018. Vejam, a banca foi a CESP e o NB. A próxima banca, seria interessante que fosse a CESP também, né? O nível foi bom, mas pode melhorar. PRFs. O que foi cobrado lá no edital 2018. A lei 9.503 e suas alterações. Mas caiu, PRFs, até a lei 3.614 de 2018. Nós já tivemos três alterações por lei e uma medida provisória, que eu vou mostrar aos senhores aqui. Agora em 2019 já, viu? Então, foi cobrado no edital de 2018, 48 resoluções do CONTRAN. Muitos candidatos se frustraram. Por quê? Estudaram muito as resoluções, como nós estudamos aqui. Foram mais de 800 slides, trabalhando todas as 48 resoluções, todas com foto, todos os slides com foto, mas caíram poucas questões de resolução. Mas nos últimos anos, 2004, 35 resoluções, 2005, 35 resoluções, 2009, 36 resoluções e 2018, 48 resoluções. Aí vocês vão perguntar, Moura, é possível cair resoluções? É. É possível sim. Nós estamos com mais de 700 resoluções, 780. E a resolução é muito mais complexa do que o próprio código, porque ela é muito detalhada. Você que estudou as resoluções para o concurso agora, 2019, né? Com o edital de 2018, você sentiu isso. Principalmente aquelas resoluções de 92, 210, peso de veículo, 211. A própria resolução 14 de equipamentos obrigatórios. Mas nós vamos estudar também, caso as resoluções caiam. Perfeito? Visto isso, esse primeiro resumo, as alterações, meus amigos, e futuros PRFs, que foram feitas agora, em 2019, na lei 9.503. Vamos ver. A lei 13.804, que alterou, né? E acresceu o artigo 278A ao nosso código. A medida provisória de 3 de maio de 2019, essa está em vigor, e eu vou mostrar um detalhe muito interessante sobre ela, né? Alterou o artigo 10, acresceu o artigo 10A, e revogou o inciso 12 do capítulo do artigo 12. A lei 13.840, que alterou mais uma vez o crime de alcoolemia. E a lei 13.855, recente, né? Que alterou dois artigos do nosso código, 230 e 231. Uma coisa que me preocupa, e quem estudou comigo viu, e eu gravei vídeo e coloquei nas redes sociais, muitos materiais errados, sendo vendidos e divulgados para alunos aí distribuídos, e alunos estudando por material errado. Eu gravei um vídeo, está no YouTube, está lá no meu canal para você ver. E eu posso disponibilizar para você os erros que eu encontrei nos materiais. Então, o nosso material aqui está atualizado. Qualquer alteração, a gente vai gravar um módulo extra para você, caso não esteja. E aí, eu quero aqui tranquilizar os futuros PRFs. Visto, meus amigos? Vamos em frente. Senhores, o nosso primeiro encontro, qual é a nossa meta? Está aí, ó. Vamos, do artigo 1º ao artigo 48, parágrafo 3º. Eu trabalho assim, com meta. A gente tem que chegar aí. O nosso objetivo é esse. Vamos lá? Senhores, Lei 9.503. Quem nunca estudou o Código, eu preciso explicar que é uma lei federal, que possui 20 capítulos, o anexo 1, que trata de conceitos e definições, que é a resolução 160, ou melhor, o conceito, conceito e definições, e logo em seguida, a resolução 160, de 2004, que trata da sinalização de trânsito, e que constantemente cai em provas de concurso. Então, voltando, anexo 1, só corrigindo, conceitos e definições, e a resolução 160, de 2004, que trata das, ou da sinalização de trânsito. Só um detalhe para vocês, a nossa lei, Lei 9.503, sofreu, né, incluindo a medida provisória, 882, 38 resoluções, desculpem, 38 modificações. A, Morei, e o PL, que está lá no Congresso Nacional? O PL vai tramitar, e vocês sabem, teve aquele problema da cadeirinha, entre outras alterações, na hora que o PL for transformado em lei, a gente vai vir para cá, e vai fazer as devidas correções. Por enquanto, está assim. Visto? Vamos lá, meus amigos. Como está dividido, o desdobramento da Lei 9.503? Primeiro, 20 capítulos, estão aqui, assim dividido, parte administrativa, do artigo 1º ao artigo 290. E aí vem agente de trânsito, auto de infração, tudo isso a gente vai ver, e a parte criminal do nosso código, porque tem um capítulo específico sobre crimes de trânsito. Vamos ver aqui. Do artigo 291 ao 301, a parte geral dos crimes de trânsito. Do 302 ao 312A, a parte especial, que são os delitos propriamente dito. Aí vem disposições finais e transitórias, que é o capítulo 20, o anexo 1 com 6 definições, e a resolução 160 do CONTRAN. É assim que está dividida a Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos a ele, senhores. Aí está, Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 1, disposição preliminar, ou disposições preliminares. artigo 1º, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. Aí eu coloquei, aberta a circulação, rege-se por este código. Então, vias terrestres, aberta a circulação, dentro da sua fazenda, existe trânsito? Não. Porque não é uma via aberta a circulação, sendo ela fechada, porteira fechada. Você pode conduzir dentro da sua fazenda, sem possuir carteira nacional de habilitação? Pode. Aí é um problema seu. Não deve, mas pode. A lei não impera ali. Agora, e é um estacionamento privado de uso coletivo, dentro de um shopping? A gente vai ver. Porque foi questão de prova, viu? 2002, banca foi a SESP. Há uma questão dentro da fazenda do cidadão. Um cidadão lá com um trator, se a SESP cobrou, você responder se o cidadão precisava de habilitação ou não. Então, vejam aqui. Nas vias terrestres, aberta a circulação. Eu vou mostrar mais na frente a questão de condomínio. Porque tem condomínio que tem cancela, e o condomínio, quando retira, cancela. Vamos ver. Senhores, eu fiz questão de colocar aqui o nosso Código Civil. Artigo 99, inciso 1, da Lei 10.426, 2002, Código Civil. Artigo 99, são bens públicos. Aí, inciso 1, de uso comum do povo. Aí está, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. É bem de uso comum, de todos. Por que é isso? Daqui a pouco vou falar sobre calçada e passeio. Senhores, vejam, artigo 99, inciso 1. Denomina-se bens públicos, todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, a União, o Distrito Federal, o município, autarquias e fundações. Aí, eu tenho viajado por esse Brasil, e tenho visto que prefeitos têm sancionado leis, dizendo que a calçada não é mais responsabilidade dele. A calçada é responsabilidade do dono da, vamos lá, daquele imóvel. Negativo, ele não pode transferir uma coisa, que é dele não, do município para o cidadão, transferindo a responsabilidade. E a gente vê muito, inclusive aqui em Recife, viu uma situação dessa. Foi sancionada uma lei dizendo que o município não é mais responsável pela calçada, é o dono do imóvel. Discordo, porque é um bem público, ele não pode doar a calçada. transferir para mim uma coisa que é do município, certo? De uma forma meio estranha, só por uma lei. Agora você é responsável. Faça a calçada, mantenha a calçada, tudo aí é seu. Senhores, os bens de uso comum do povo ou de domínio público, tá aí, são os bens que se destinam à utilização geral da coletividade, como, por exemplo, ruas e estradas. Então, as nossas vias são bens de uso comum. Todos têm que usar de forma comum. E aí, tem que haver o respeito, como eu vou mostrar agora. Vejam, o que é trânsito? Sempre colocando as imagens, estão vendo PRFs? Eu quero que vocês foquem aqui. Considera-se trânsito, meus amigos e futuros PRFs. A utilização das vias, estão vendo? Por veículos, pessoas e animais. Esses animais, isolados ou em grupos, como estão aqui, conduzidos ou não, para fins de circulação, ele está circulando, olha, parado, estacionado ou em operação de carga ou descarga. Percebam, a circulação, a parada, que é o tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Exemplo, um veículo de transporte escolar, oito crianças na Kombi, aí estão desembarcando. O veículo está estacionado ou parado? Está parado, porque elas estão desembarcando. Agora, o que é o estacionamento? É o tempo que ultrapassa justamente esse tempo subjetivo de embarque ou desembarque. Você pode estar dentro do carro ou não. Ultrapassou o veículo, no caso, essa sua ação, será considerado o quê? Estacionamento. E operação de carga ou descarga? Aqueles caminhões, por exemplo, das empresas, descarregando a carga, ali vai ser considerado, como eu vou mostrar mais à frente, como estacionamento. Mas, é considerado o quê? Trânsito. Então, um veículo na via parado ou estacionado é trânsito. Sendo trânsito ou estando trânsito, será fiscalizado pela lei 9.503. Visto? Seguindo o PRFs. Qual é o conceito de trânsito em condições seguras? O que é isso? O que é o trânsito em condições seguras? Por que o legislador colocou isso aqui? Vejam, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo no âmbito das respectivas competências, porque cada órgão tem uma competência. Eu vou mostrar aqui, viu? Cabendo adotar medidas destinadas a segurar esse direito. Então, o trânsito seguro é um direito meu e dever dos órgãos. Então, eu posso transitar por uma via. agora, o que acontece? Se essa via estiver mal sinalizada, se essa via estiver, vamos lá, esburacada e acontecer um evento, percebam que eu não vou utilizar mais o termo acidente, vou utilizar o termo evento, evento de trânsito e o evento pode ser culposo ou doloso e mais na frente eu vou explicar o porquê disso aí. Então, os órgãos são responsáveis para garantir o meu direito de ir e vir. É o princípio da confiança recíproca ou da liberdade de tráfego ou da corrente de tráfego. Mais na frente a gente vai explicar isso aí. Senhores PRFs, voltando, artigo 3º, estudamos em direito administrativo, e um pouco também em direito constitucional, a responsabilidade. Vejam, para o 3º, do artigo 1º, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que eu vou chamar de SNT, SNT, respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente, e aí, a responsabilidade objetiva ou a teoria da responsabilidade objetiva por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Por exemplo, uma via tem que estar bem sinalizada, uma via não pode estar esburacada, uma obra que o órgão de trânsito venha fazer, tem que estar sinalizada, porque caso aconteça um evento e aquele usuário do trânsito, ele seja, vamos lá, vitimado, o órgão, ele já vai para a audiência como responsável por omissão, por ação ou omissão errada. Entra na teoria da responsabilidade objetiva. Visto? Uma coisa que eu quero combinar com os senhores, sempre eu vou dizer, marque isso aqui, vai cair na prova, quem estudou comigo, quem fez o preparatório, viu, ó, esse cai, pode marcar. Aí você vai dizer, mas Moura, tu é vidente? Eu digo, não, PRF, não sou vidente não, mas eu tenho desde 98, preparando vocês para o concurso da PRF e a gente sabe mais ou menos onde é que as bancas vão formular a questão. São 21 anos fazendo isso, desde 98. Visto? Então, quando eu disser, marca esse aqui, possibilidade de questão de prova é para marcar. Vamos aí em frente. Meus amigos, parágrafo quinto do artigo primeiro, vejam as fotos, a vida e o veículo. E aí esse veículo com muita fumaça, é infração inclusive, e a gente vai ver lá no 230 do Código de Trânsito. Olha aí, os órgãos e entidades do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade em suas ações à defesa, à vida. O principal bem protegido pela Constituição, nossa carta-mãe, que entrou em vigor às 16 horas, dia 5 de outubro de 88, o principal bem tutelado é a vida. e o Código de Trânsito, que é uma lei infraconstitucional, não podia ser diferente, PRF, protege a vida. Só que aqui houve uma bipartição, nela incluída, aí tem a preservação da saúde e o meio ambiente. A preservação do meio ambiente tem a ver com a preservação da vida dentro da lei 9.503. Questão boa para a prova, pode marcar. Marque aí o parágrafo quinto, PRFs. Meus amigos, eis aí o artigo segundo, e é uma grande polêmica, que eu vou começar a mostrar aos senhores agora. Vamos à leitura do artigo. Sempre mostrando as fotos. O que é que vocês estão achando? Sempre um slide com destaque de cores, onde a gente vê a possibilidade de formulação de uma questão e a foto para você justamente associar a letra fria da lei à imagem. Senhores, artigo segundo da lei 9.503, são vias terrestres, aí vem, urbana e rurais. Lá na frente, no artigo 60, a gente vai classificá-las. Questão boa de prova também, artigo 60. Aí vem as ruas, as avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Nós temos estradas estaduais, nós temos estradas federais, nós temos rodovias estaduais e rodovias federais. Exemplo, a BR-232, também chamada de Transamazônica. Vocês sabem que ela começa aqui em João Pessoa, né? A 230, 232 não, a 230. Começa aqui, Cabedelo, João Pessoa e vai até lá, certo? Amazonas. Há um determinado trecho que ela deixa de ter, vamos lá, pavimento e vira barro. É barro. A Transamazônica, assim chamada. Então, quando ela tem pavimento, é rodovia. Quando ela não tem, por exemplo, barro, é estrada. Então, rodovia, estrada. Isso nós vamos ver mais na frente, lá no artigo 60, quando a gente classificar os tipos de via. Voltando para cá, aí vem, que terão seu uso regulamentado. Regulamentado, o legislador quis dizer controlado, fiscalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição. Bem, eu quero logo marcar aqui a palavra circunscrição. Deixa eu ver se eu acho aqui, certo? Voltando. Ander. Deixa eu mudar aqui. É. Voltando. Às vezes eu quero botar aqui a bolinha, mas tudo bem. A palavra aqui, circunscrição. Daqui a pouco eu coloco a caneta, eu habilito a caneta. Porque vocês vão ver que o legislador mais na frente disse que órgão de trânsito e jurisdição, jurisdíctio, o poder de dizer o direito. Não. Órgão de trânsito e circunscrição. A área territorial, certo? Onde ele pode fiscalizar o trânsito. Então, terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias. Por exemplo, na área urbana de uma cidade que está com o trânsito municipalizado. Quem vai fiscalizar? Os integrantes do órgão de trânsito, os agentes municipais de trânsito. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, integrante do DENIT e até da NTT também pode fiscalizar. Nas rodovias estaduais, aí vem os integrantes do DR, Departamento de Estradas e Rodagens. Aqui no meu estado, há um convênio do DR com a Polícia Militar. E quem fiscaliza? O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Fiscaliza também nas rodovias. A gente vai falar sobre convênios daqui a pouco, lá no artigo 25. Então, quem fiscaliza é o órgão com circunscrição sobre a via naquela via, seja ela urbana, seja ela rural. Vamos agora a uma polêmica. Vejam aí três fotos. Não leiam ainda o Parágrafo Único, não. Está aí essa praia de Genipabu em Natal, por sinal, muito bonita, os bugueiros transitando aí, na areia. E aqui, na foto central, um condomínio que não tem cancela e esse condomínio, percebam PRFs, tem sinalização de trânsito. E aqui, dentro de um shopping que eu vou muito aqui em Olinda, chamado shopping Tacaruna, vejam, o veículo transitando dentro de um shopping. Isso aqui, dentro de um shopping, é um estacionamento privado de uso coletivo. Houve uma alteração em 2015 nesse artigo tão importante. Vejamos, Parágrafo Único do Artigo 2º, para efeitos deste Código, PRFs, são consideradas vias, são consideradas, aí vem, praias abertas à circulação, as vias internas pertencentes por condomínios, aos condomínios, no caso, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento privado de estabelecimentos, privado de uso coletivo. Então, praias abertas à circulação são consideradas, aí vem, estacionamento, privado de uso coletivo e a polêmica, condomínios, constituídos por unidades autônomas. Agora, para haver a fiscalização dentro do condomínio, o condomínio tem que ser aberto, aquela cancela, ou aquele portão, não deve existir, como é o caso aqui, eu botei a foto, sem cancela, sem portão, porque se tiver portão, o poder público não vai poder entrar não, para fiscalizar trânsito. agora, no caso de um homicídio dentro do condomínio, uma pessoa atropelou outra dentro do condomínio, aí é crime de trânsito, a gente vai ver, porque crime é crime. Já, a fiscalização, há uma ressalva da lei. Logo no artigo 1º, aberta a circulação pública, por isso, eu fiz questão de colocar essa foto aqui, porque tem muita gente ensinando isso diferente, viu? Se não tiver portão, você pode entrar, você como policial rodoviário federal, pode entrar numa fazenda, a polícia militar pode entrar para autuar, tendo portão negativo, viu? No shopping é diferente, é um estacionamento privado, certo? Dentro, né? De uso coletivo. Voltando aqui, houve uma alteração, está aqui em vermelho, pela lei 13.146, de 2015. Questão boa, viu? E aí sempre com foto para os futuros PRFs. Eis um exemplo aí, um agente de trânsito, está autuando, certo? Esse veículo, ele usa a placa, né? Porque o condutor pode estar presente, ou ausente, no caso aqui, o que está estacionado, numa vaga reservada. Esses agentes municipais de trânsito, e a própria polícia militar, só pode fiscalizar, a polícia tem que ter convênio, mas o agente municipal de trânsito, só pode fiscalizar, o descumprimento da lei, nas áreas reservadas, dentro do estacionamento privado, de uso coletivo, como eu vou mostrar lá no artigo 24. Somente aqui, voltando, veja aqui, idoso, fiz questão de colocar, e aqui, o portador de necessidade especial, estão vendo? Essa autuação está correta? Correta, porque houve alteração, está aí, eu vou voltar aqui para vocês, vejam aí, lei 13.146, 2015, alterou, então pode entrar sim, por exemplo, estacionamento de um supermercado, aí no seu município, até de uma farmácia, é um estacionamento privado, de uso coletivo, tem lá, se não tiver, certo, com cartão, é lei federal, vai ser autuado, é um estacionamento privado, de uso coletivo, visto, questão boa para a prova, marquem PRFs, e aí, legislação de trânsito, com tais modificações, podemos dizer, PRFs, que a incidência da legislação de trânsito, passou a ocorrer, em todos os locais, em que ocorra, uso coletivo, ainda que se trate, de propriedade privada, perfeito, uso coletivo, ainda que seja, uma propriedade privada, quer ver, é um estacionamento dentro de um banco, é um estacionamento privado, de uso coletivo, aí o cidadão estaciona na vaga, do portador de necessidade especial, sem o cartão, que está lá na resolução do CONTRAN, vai ser autuado, questão boa para a prova, seguindo meus amigos e futuros PRFs, artigo terceiro, as disposições deste código, são aplicáveis a qualquer veículo, e aí uma bicicleta é um veículo, é, e mais na frente, vai entrar na polêmica de bicicleta, eu sou ciclista também, eu tenho uma OGE 29, pedalo aqui em Olinda, em Recife, e aí por que que muitos ciclistas, quando o semáforo está na fase vermelha, ele avança o semáforo, quando o artigo terceiro do código, diz aqui, as disposições deste código, são aplicáveis a qualquer veículo, e bicicleta é um veículo também, de propulsão humana, e por que que ele avança o semáforo, e não responde pelo código de trânsito, não sofre uma sanção, vou explicar isso também, aí vem, a qualquer veículo PRF, bem como aos proprietários, condutores de veículos nacionais, ou estrangeiros, e pessoas nele expressamente mencionadas, então, o condutor nacional, ou estrangeiro, responde, eu vou mostrar, tem um capítulo muito interessante sobre isso aí, que é o capítulo 10, e as pessoas, vocês vão ver, que o código também responsabiliza, pessoas físicas, pedestres, lá no artigo 254, e a pessoa jurídica, as empresas, muito interessante, esse artigo 3º, e aí, o cidadão, ele comete uma infração, ou um crime, e diz assim, ah, mas eu não conhecia a lei, como eu parei no cidadão, em uma fiscalização aqui em Recife, porque eu trabalho em Recife e Olinda, esse cidadão, ele diz, ah, mas eu não conhecia, capitão, a lei, aí eu citei para ele aqui, o decreto 4657, de 42, artigo 3º, ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece, traduzindo, você não tem o direito de desconhecer a lei, alegando, ou descumprir a lei, alegando que desconhece, não, a lei foi publicada, agora, o problema é que as pessoas não leem, não se interessa em conhecer a lei, ah, mas muita gente, então tem tempo, mas na hora, lá na audiência com o juiz, o juiz não vai querer saber não, viu, o juiz não vai querer saber, nem o Ministério Público, mais uma, senhores, vamos lá, artigo 4º, para a gente fechar aqui, artigo 4º, os conceitos e definições, estabelecidos para este código, são as constantes do anexo 1, então, desde já, eu recomendo aos senhores, que leiam o anexo 1, porque lá vocês vão encontrar o conceito de, autoridade de trânsito, agente de autoridade de trânsito, ciclovia, ciclofaixa, peso bruto, peso bruto total, capacidade de massa de tração, eixos, vamos lá, tipos de veículo, veículo articulado, certo, veículo conjugado, a definição de vias, é interessante você, para começar a estudar a lei 9.503, você que nunca leu, começar a estudar os conceitos paralelamente, então, o artigo 4º do código, vou dar dois exemplos de conceito, dos 115, autoridade de trânsito, dirigente máximo, do órgão, entidade de trânsito, integrante do sistema nacional de trânsito, ou pessoa, por ele, expressamente credenciada, e ciclovia, pista própria, destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente, do trajeto comum, então, é diferente da ciclofaixa, que eu vou mostrar, mais na frente, meus amigos, de uma maneira simples, mostrando, e explicando, em meia hora, veja, 30 minutos, a gente viu, quatro artigos do código de trânsito brasileiro, ah, Moura, foi muito rápido, foi muito devagar, eu quero que vocês mandem e-mail, Moura, cita novamente, certo, repete aquele artigo tal, e a gente faz, agora, lembrando que aqui, o passo é concurso público, é PRF, não pode ser menos do que isso, quem vai ditar, a maneira de estudar é você, eu falei, certo aqui, a aula está gravada, você volta, ah, Moura, você fala muito rápido, às vezes você fala devagar, isso a gente alterna, porque, a gente tem 10 aulas, são mais de 1.200 slides, mas, caso você tenha sentido alguma dificuldade, e aí, justamente, a primeira aula é para isso, Moura, fala mais devagar, geralmente, quando vocês falam, aí a gente vai compassando, mas isso aqui eu faço também, para testar vocês, porque muitos já estudaram, e aí, outros, quando começam a ver, a didática, acha fácil, porque, vocês vão escutar, vão ler, vão ver, e vão resolver questões, visto PRFs, mais uma vez, aqui, ainda tenho 2 minutos com vocês, eu quero agradecer, de coração, a todos aqueles que, acreditaram, aqui, no nosso trabalho, no CERES, estudaram conosco, para o concurso, 2018, prova 2019, estão aprovados, compraram seus enxoval, estou sabendo aí, que o pessoal vai comprar o enxoval, para viajar para Santa Catarina, e eu disse que estava lá, na aula inaugural, se der, eu vou sim, certo, estarei lá na aula inaugural, eu devo uma visita a um comandante, amigo meu, ele é comandante do batalhão de Chapecó, Coronel Ricardo, um grande especialista em trânsito também, fazer uma visita a ele lá em Santa Catarina, e visitar meus alunos lá na academia da PRF, parabenizar você, que está chegando aqui o CERES, eu tenho certeza, PRFs, eu não tenho dúvida não, que vocês vão fazer uma excelente prova, vão acertar as 40 questões, com meus alunos aí, a maioria acertou 38, 39, 36, inclusive, corrigindo a banca, viu, porque eles erraram questões, não erraram não, a banca errou, quando formulou aquelas questões, e vocês sabem disso, colocando que autuar, é a mesma coisa que multar, meus alunos corrigiram a banca, que ligaram para mim na hora, eu aprendi contigo, a banca errou, e a banca reviu o erro dela, então senhores, vamos dar uma pausa aqui, nosso primeiro bloco, nós temos quatro blocos hoje, primeira aula, e eu estou muito feliz em voltar aqui para o CERES, e trabalhar com vocês, porque a gente faz com coração, e a gente tem certeza, que vocês vão fazer uma excelente prova, eu estou aqui, como um facilitador, e vai ser muito gratificante, receber, mais a frente, uma ligação, sua, dizendo, Moró, acertei 40 questões na prova, certo, vamos para frente, vamos agora para as outras etapas, porque eu fui aprovado na primeira etapa, perfeito, vou dar um pequeno intervalo aqui, para tomar uma água, responder os zaps, e a gente volta para o segundo bloco, até breve. Olá senhoras PRFs, voltamos aqui aos estúdios do CERES em Recife, e aí mais uma vez, parabenizar você, que veio para cá, estudar conosco, nesse preparatório exitoso, para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019, com a prova em 2020. Meus amigos, mais uma vez, eu vou dizer para os senhores, eu tenho certeza, que vocês vão fazer uma excelente prova. Peguem aí o material, a gente voltou, estamos dando início aqui, o nosso segundo bloco, bem tranquilo, e vamos iniciar agora, o capítulo 2, da lei 9.503. Moura, eu tive dúvida, eu estou com dúvida, e aí eu deixei os e-mails, o e-mail do CERES, e o meu, moratransit.com, arroba gmail.com, pode mandar, e aí, se você quiser fazer parte, do nosso grupo, do WhatsApp, mais na frente, eu vou dizer, como você pode fazer, e me seguir também no Instagram, porque a gente pode tirar dúvidas, lá no Instagram também. Vamos voltar, a lei 9.503, futuro PRF. Senhores, capítulo 2, vamos estudar agora, o Sistema Nacional de Trânsito. Moura, o que é isso? Senhores, o sistema, é um conjunto de órgãos, que estão ali, justamente para, administrar o trânsito, em nosso país, com base, na lei 9.503. Nós chamamos de, Sistema Nacional de Trânsito, ou, simplesmente, SNT. Assim, ó, SNT. Aqui, ó. Vou começar a escrever, eu escrevo muito, mas também, depois eu limpo. Perfeito? Artigo 5º, Sessão 1, Disposições Gerais. O Sistema Nacional de Trânsito, é, então, um conjunto de órgãos, e entidades, da União, dos Estados, e dos Municípios, que tem, por finalidade, o exercício de atividades. Mas, eu quero mostrar aos senhores, que nós temos aqui, nos órgãos que eu vou passar, a identificar, um a um, órgãos autônomos, certo? E com estrutura própria. E tem uma particularidade, da JARE, que não é um órgão, é uma junta. Vamos ver. Quais são as atividades? Aí vem, planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos. Aproveitando, qual o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, responsável para emplacar a bicicleta, para registrar veículos de propulsão humana? E carroça, veículo de propulsão animal? Nós vamos ver lá no artigo 129, isso aí. Voltando. Formação, habilitação e reciclagem de condutor. Educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de recursos de infrações. Quem já foi autuado aí? Qual é o prazo que você tem para apresentar defesa da autuação? Qual é o prazo que você tem para interpor recursos à JARE, ao Conselho Estadual de Trânsito? Então, tudo isso nós vamos estudar lá no capítulo 18, do processo administrativo. e aplicação de penalidades. Pergunto eu a você, futuro PRF, uma autoridade municipal de trânsito, a sua cidade aí, que está com trânsito municipalizado, pode aplicar em você a suspensão do direito de dirigir? Pode ou não? Veja que coisa interessante. Tudo isso nós vamos aprender. Voltando, podem marcar esse artigo 5º, porque é um artigo bom para a prova, principalmente se ele perguntar aqui essas atividades. Limpei. seguindo. E quais são os objetivos? Tem que ter objetivos, órgãos. São três objetivos. Primeiro, são objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, PRFs. Inciso 1. Estabelecer a nossa política nacional de trânsito. Moura, nós temos uma política nacional de trânsito? Temos sim, viu? Quem quiser ler sobre a nossa política, dá uma olhada lá na resolução 514 de 2014. Desculpem. 514 de 2014. Perfeito. E aí, onde vocês vão encontrar todas essas resoluções? Vamos lá? No site do Denatran. Deixa eu limpar aqui. Denatran. Foi um grande problema no concurso passado, PRF, porque muitas resoluções, elas foram revogadas, e foram atualizadas, e modificadas por outras, e até por, no caso, vamos lá, por deliberação do CONTRAN. Aí o cidadão baixava a resolução, e quando ia estudar, a resolução estava desatualizada. Isso aconteceu com muitos candidatos, viu? O que é que nós fizemos aqui? Eu baixei todas as resoluções, atualizei, e preparei os slides atualizados. Mais de 800 slides com todas as resoluções. E quem for estudar conosco as resoluções, você vai ver que o material é assim. Visto? Seguindo. Segundo objetivo dos órgãos do SNT. fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Está aí, a padronização. O Estado vai transferir um veículo aqui no Detran de Pernambuco? Tem que ser do mesmo jeito do Detran do Piauí, do Detran do Rio Grande do Sul. É, uma padronização para a execução das atividades de trânsito. E, esse aqui é interessante, olha, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório de julgar. O cidadão é autuado no Pará, vamos lá na cidade de Marabá. Aí ele não é de Marabá, ele é do Rio Grande do Sul. Ele cometeu infração lá na cidade de Marabá, foi autuado pelos agentes municipais de trânsito de Marabá. E aí, ele vai ter que voltar até Marabá para apresentar a sua defesa ou o seu recurso? A gente vai ver isso aí. Depois, e a integração do sistema? Antes do Código de Trânsito Brasileiro, existia a lei, no caso, 5.108, de meia a meia. Lei 5.108. Com a entrada em vigor da lei 9.503, em 22 de janeiro de 98, a data que a lei entrou em vigor, 22 de janeiro de 98, o que acontece? Esses objetivos vieram à tona. E aí, antes, o cidadão era autuado, por exemplo, pela Polícia Rodoviária Federal, quando ia licenciar o veículo, o que acontece? Ele não pagava, porque não existia justamente o cruzamento dessas informações. Agora não. Está aqui, olha, estabelecer um fluxo permanente de informações. Aí o cidadão, ele vai ter que pagar, porque está tudo lá, justamente o Detran. O Detran emite o boleto completo. Quem quiser dar uma olhada nesse intercâmbio de informações, dá uma lida na resolução 576, de 2016. Senhores, quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito? Pode marcar o artigo 7. Vou passar a mostrar de um a um. Porém, cada órgão desse tem uma competência. O que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar a competência para o final das nossas aulas, lá na décima aula. Como eu vou deslocar também o capítulo 15, que trata das infrações? Por quê? São capítulos que necessitam de um detalhamento melhor e mais tempo. Então, as competências nós vamos deslocar didaticamente. Eu faço isso e vou explicar mais na frente por quê. Senhores, são órgãos que compõem normativo, nós vamos ver, dentre eles, o CONTRAN, o próprio CETRAN, órgãos executivos, órgãos fiscalizadores e órgãos julgadores, dentre eles, a JARI. Meus amigos, inciso 1, o Conselho Nacional de Trânsito. Quem é o CONTRAN? É o coordenador do sistema. Está aí, olha. Ele coordena o sistema e é o órgão máximo, certo, normativo e consultivo. Então, eu vou colocar aqui para vocês que o CONTRAN é o órgão máximo normativo, certo, de trânsito da União. Que normas são essas? As resoluções do CONTRAN. Visto? E a nível de Estado, qual é o órgão normativo dentro do Estado? Vou mostrar a vocês que é justamente o CETRAN. Então, CONTRAN, órgão máximo normativo. E aí, normativo, certo, as resoluções e as deliberações do CONTRAN. Concede em Brasília, como eu vou mostrar a vocês. O inciso 2, os conselhos estaduais de trânsito a nível de Estado e o conselho estadual de trânsito do Distrito Federal, no DF, são órgãos, certo, normativo de trânsito de trânsito estadual. Deixa eu fazer assim, correto, órgão normativo de trânsito estadual e do Distrito Federal. O órgão que normatiza trânsito dentro dos Estados é justamente o CETRAN, que é a segunda instância, como eu vou mostrar a vocês lá no capítulo de processo. E aí, é um termo não muito conhecido, o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Mas, a gente vai estudar a competência de cada um desse órgão do sistema. Incisos 3 e 4, aí vem órgãos e entidades executivas de trânsito, aí vem da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Bem, qual é o órgão máximo executivo de trânsito da União? O órgão máximo executivo de trânsito da União é o meu amigo Denatran. É esse cara que pega no pesado. É ele, justamente, que vai executar, cobrar a execução correta do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, meus amigos, dentro dos Estados, o órgão executivo está aqui, são os DETRANS, Departamentos Estaduais de Trânsito. Do Distrito Federal é o DETRAN, do DF. E surge agora o município. Por quê? Os municípios, eles podem se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, como eu vou mostrar lá no artigo 8º. Tem que haver um concurso público para agentes de trânsito. Vou falar sobre contratação e nomeação daqui a pouco, viu? É uma coisa muito polêmica que tem aí. Então, o município, sim, tem órgãos executivos de trânsito. Quatro, esses aqui são interessantes. São órgãos e entidades executivos rodoviários. Nas rodovias federais e estaduais. Nas federais, nós temos o DENIT, está um pouco embaixo, mas dá para ver aqui. E, nas estaduais, os DR. Depois vocês puxem a tela, depois vou puxar isso aqui mais para cima, cortar esse espaço, mas é DENIT e DR. Esses órgãos executivos rodoviários. O DENATRAN é órgão executivo de trânsito. Órgão executivo rodoviário, DENIT, certo? E os DR. Visto? Vamos lá em frente. Olhem aí. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Essa lei, 10.233-2001. Ela criou o DENIT e extinguiu o DNR. Estão vendo? Era DNR. E aí vem, extingue e cria o DNIT. Qual é o órgão máximo executivo de trânsito rodoviário da União? O órgão máximo executivo de trânsito rodoviário da União é o DNIT. Órgão máximo executivo de trânsito rodoviário da União DNIT. Quem manda sinalizar? Quem coloca a sinalização? Polícia Rodoviária Federal é o funcionário da NTT ou é justamente o DNIT. É o DNIT. E recapear, é o DNIT. Então o órgão máximo rodoviário é o DNIT. A Polícia Rodoviária Federal é um órgão fiscalizador do Sistema Nacional de Trânsito. Visto? Vamos adiante. Senhores, olha aí onde vocês vão ingressar, onde estarão. Por que eu botei você de costa? Porque vai ser qualquer um dos senhores que está aqui conosco no Séris. Certo? Esse aqui é você, eu tenho certeza. Vejam, DNIT e DR, coloquei aí, o inciso 5 desse artigo 7, PRF, está aqui, as competências da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos estudar mais na frente, elas estão todas no artigo 20. Integrando o Sistema Nacional de Trânsito, essa brilhante corporação, a Polícia Rodoviária Federal. E aí eu venho, incisos 6 e 7 para a gente fechar. E aí, minha querida Polícia Rodoviária e a minha Polícia Militar, minha querida Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal. Passei 30 anos na Polícia Militar, trabalhei diretamente no trânsito durante muito tempo, depois eu saí do trânsito, mas continuei trânsito, dando aula, certo? Treinamentos para os nossos policiais e outros integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, até para guardas municipais e agentes de trânsito. Vou falar isso mais na frente também. A Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal integra sim o Sistema Nacional de Trânsito. A polêmica que vocês vão me perguntar é Moura, na minha cidade eu tenho guarda municipal autuando. Vamos esquecer isso aí, eu vou explicar mais na frente, autuar, notificar e multar. Mas, já me antecipando um pouco, porque eu preciso, quando você visualiza um agente fiscalizando você ou fiscalizando o veículo em descumprimento à norma, quando ele preenche aquele talão, não é uma multa, aquilo é uma autuação e o documento é um auto de infração de trânsito. E aí o guarda municipal, ele pode autuar, ele pode exercer atos de fiscalização de trânsito, apesar de não estar aqui no Sistema Nacional de Trânsito, vejam aqui, a guarda municipal não está, mas vocês observam guardas municipais em vários municípios fiscalizando, praticando atos de fiscalização de trânsito em nome da autoridade municipal de trânsito. Pode, eu vou dizer porquê mais na frente. Integrando aqui e fechando o sétimo integrante dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a JARI. E aí eu coloquei a foto, JARI é uma junta e eu faço parte aqui em Recife da sexta junta da Autarquia Municipal de Trânsito do Recife. E aí a gente julga recursos em primeira instância, porque a sua primeira ação não é recurso não. Quando você é autuado e chega na sua residência a notificação da autuação, sua primeira defesa não é um recurso, é uma defesa da autuação. Tudo isso a gente vai explicar. Depois tem recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. Recurso em primeira instância quem analisa, e eu ainda vou explicar com calma, é a JARI. A JARI integra o Sistema Nacional de Trânsito. Está aí. Visto o PRF. Então, estudamos aqui o artigo 7º da Lei 9.503 dentro do capítulo 2, os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos seguir. E aí eu coloquei só para me antecipar um pouco o artigo 16. Vejam aí. Junto a cada órgão, então, Rodoviária Federal, DETRAN, o órgão municipal de trânsito, o DR, ou Entidade Executivo de Trânsito ou Rodoviário, DENIT também tem, eles terão ou funcionarão junto às administrativas de recursos de infrações. Olha aí. Órgãos colegiados, três, com três suplentes, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Então, a autoridade de trânsito do órgão aplica a penalidade e aí eu não concordo, eu recordo a decisão da autoridade. Quem vai julgar em primeira instância é justamente os integrantes desse colegiado chamado JARI ou JARI. Perfeito? Então, é o julgamento em primeira instância. Seguindo. Sétimo A. Vejam que coisa interessante. Pode haver fiscalização de trânsito dentro de área portuária? Muita gente pensa que não. É o direito de trânsito e o direito marítimo. E aí uma ressalva, PRFs. Eu não consigo entender porque, na grande maioria, 99%, nos cursos jurídicos do nosso país não se estuda o direito de trânsito. Lamentável. E aí eu mostro a vocês aqui, a possibilidade de fiscalização da lei 9.503 ou do cumprimento da lei dentro de áreas portuárias. Pode? Pode. Artigo 7º A. A autoridade portuária ou concessionária de porto organizado, desculpem, poderá celebrar convênio com órgãos do artigo 7º que eu acabei de ler com interveniência dos municípios e Estado juridicamente interessados para que esse convênio? Para o fim específico de facilitar a autuação por descobrimento da legislação de trânsito. Ou seja, a lei, certo? e as resoluções do CONTRAN e as deliberações, vou colocar aqui também, como parte da legislação de trânsito. Então pode haver fiscalização de trânsito, sim, dentro de áreas portuárias do porto organizado. Mas, vejam que coisa interessante. Parágrafo 1º. Isso aí foi inserido ao Código de Trânsito em 2009, viu? 2009, pela lei 12.058. Só relembrando que o Código de Trânsito, ele foi sancionado, no caso, a lei, vamos voltar aqui, a lei foi sancionada no dia 23 do 9, de 97. A sanção presidencial foi Fernando Henrique Cardoso, mas não entrou em vigor no dia 23 do 9. Eu ainda vou falar isso, mas na frente, ela entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. 120 dias é o período de vacate e o legis. Eu me antecipei, mas a gente vai ter um momento específico para isso aqui. A lei entrou em vigor no primeiro minuto do dia 22 de janeiro de 98. E aí, essa alteração foi em 2009. O convênio, senhores, valerá para toda a área física do porto organizado, toda a área física. Inclusive, nas áreas dos terminais alfanegários, ó, aí vem, nas estações de transbordo, nas estações portuárias, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito interna. Dentro dessas vias aqui, pode haver fiscalização nessas áreas portuárias. Questão boa para a prova e que alguns de senhores não conheciam, não. Quem não leu o código ainda não sabia disso, não. Visto? Marquem esse artigo 7º A. E aí sim, meus amigos, vamos agora para o artigo 8º, que trata da municipalização do trânsito. Está aqui. O que é que o legislador disse? Artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito. Então, o município vai ter um órgão municipal de trânsito. Aí vem, e rodoviários, estabelecendo limites circunscricionais. A área que eles vão poder, esses agentes municipais de trânsito, atuar em nome da autoridade municipal de trânsito. Esses agentes, eles podem ser contratados? De jeito nenhum. Aí a gente vem para a Constituição Federal, o artigo 37, está lá, para você, certo? Ocupar um cargo público, você tem que estar o quê? Submetido, tem que ter sido submetido a concurso público, a não ser que sejam cargo e confiança. Você não pode ser nomeado pelo prefeito, não. Você tem que ocupar, e a ocupação é feita através de concurso público, a não ser cargo e confiança. E aí a gente observa em muitos municípios que eu tenho andado por aí, prefeito nomeando, sem concurso, pessoas para atuar como se fosse agente de trânsito. Não vale nenhum ato administrativo desse, são atos ilegais, nulo de pleno direito. Está lá a Constituição, é bem clara, não vale, é ilegal qualquer ato praticado dessa maneira. Mas, vejam aí, isso aqui, a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, e no artigo 34, 7, da autonomia administrativa aos entes federativos. Quem quiser dar uma lida lá, no artigo 1º, certo? E, no artigo 34, inciso 7, da nossa Constituição, o órgão vai querer se integrar, vai, cumpre, o que está lá na resolução do CONTRAN para integrar o município ao sistema nacional de trânsito, abre o concurso público para o cargo de agente municipal de trânsito, e aí há um treinamento para o agente, a toda nomeação por portaria publicada, certo? Em diário oficial, e ele começa a atuar fiscalizando os usuários do trânsito com relação ao cumprimento da legislação de trânsito brasileira, está aqui, nos limites do município, e ele vai atuar em nome da autoridade de trânsito. É assim que tem que ser feito. Aí eu pergunto, um agente municipal pode fiscalizar o trânsito em uma rodovia federal? Pode, desde que haja convênio. E uma rodovia estadual? Pode, desde que haja convênio. Quer ver uma coisa interessante? Se uma rodovia estadual, ela entra no perímetro urbano, eu ainda vou falar com mais detalhes sobre isso. Passa por dentro da sua cidade uma rodovia estadual. O agente municipal pode fiscalizar? Pode não. Se não tiver convênio, não pode não, porque a rodovia, quando adentra no perímetro urbano, ela não deixa de ser rodovia, não. É uma rodovia estadual que adentra no perímetro urbano. É que nem uma rodovia federal que corta o município. Ainda é uma rodovia federal. A competência originária para fiscalizar é da Polícia Rodoviária Federal. Mas a gente observa em muitos municípios, agentes municipais fiscalizando em rodovias sem convênio, não vale não, inclusive praticando o ato de abuso de autoridade. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas, alguns tópicos eu tenho que me adiantar. Senhores, uma grande mudança aí. Eu quero que os senhores marquem. Quem estudou comigo em 2018, com a prova de 2019, estudou, certo? E não viu essa mudança. Então, isso aqui é novo, porque nós temos aqui, a medida provisória 882 de 2019, que alterou, vamos ver, alterou o artigo 10, certo? 10A, foi inserido. E aí, o artigo 9 diz assim, o presidente da república designará o ministério, o órgão da previdência, responsável pela coordenação do sistema. Então, o ministério que vai coordenar o sistema ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. E aí, antes dessa medida provisória, era o ministério das cidades. Agora mudou. Vejam, essa medida provisória, vocês sabem que 60 dias, prorrogado por mais 60, está na Constituição, no artigo 65. se não for transformado em lei, decai e volta a ser como era. Mas eu acredito, nós estamos em agosto e o congresso está voltando aí, deve ser aprovado, acho que daqui nos próximos dois meses, vai ser transformado em lei. E aí eu vou voltar para cá para a gente regravar isso aqui, mostrando como ficou. Mas, por enquanto, a medida provisória está em vigor. Está sim. Hoje, o ministério designado pela medida provisória 882-2019 é o Ministério da Infraestrutura e, continuando, está vinculado ao Ministério da Infraestrutura o órgão máximo normativo de trânsito da União, CONTRAN, lado a lado. O CONTRAN não é subordinado, o CONTRAN é vinculado, subordinado, está, meus amigos dos PRFs. O DENATRAN, o órgão máximo executivo de trânsito da União. Visto isso, vamos a um artigo que sofreu alteração. Está aí, o CONTRAN reunido aqui, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, terá sede no Distrito Federal, alterado pela medida provisória 882-2019. Aí vem, foi inserido esse parágrafo quarto, a lei 9.503, não existia não, esse parágrafo quarto. E aí ele foi inserido e deu uma nova redação. Hoje, quais são os integrantes do CONTRAN? Foi reduzido, inclusive, aí vem, os ministérios são da infraestrutura, que o presidirá, da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, porque no próprio Código tem Ministério do Exército, e não é mais essa nomenclatura, da Relações Exteriores, da Economia, da Educação, da Saúde, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Meio Ambiente. Várias mudanças trazidas aos componentes do CONTRAN. Isso é novo, está em medida provisória, vai ser convertido em lei, e isso aqui, certamente, cai na prova, viu, meus amigos? Então, eu quero que marquem, está aí, olha, artigo 10, certo? O parágrafo quarto, pode marcar. Senhores, parágrafo quinto, acrescido pela medida provisória, não existia na lei, viu? Hoje está em vigor. Em seus impedimentos e suas ausências, os ministros, está aqui esses ministros, poderão ser representados por servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, DAS, ou, no caso, do Ministério da Defesa, deve ter um general aqui, certo? Está aí, olha, por oficial general, o representante, certo? Vai ser substituído por um oficial general. Caso ele não possa sair, ele indica um oficial general para participar dessa reunião do CONTRAN, que ele se reúne periodicamente de acordo com a resolução do CONTRAN, que trata justamente do regimento do Conselho Nacional de Trânsito. Isso é novo, eu quero que os senhores marquem, vou limpar aqui, quero que os senhores marques, viu? Outra novidade é essa daqui, olha, vejam aí, o seu diretor do DENATRAN, é um PRF hoje, artigo 10, parágrafo 6º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União, a que se refere o artigo 9º, vejam, atuar como secretário executivo do CONTRAN, antes ele era o presidente do CONTRAN, quando o CONTRAN se reunia, ele deixava de ser diretor do DENATRAN e passava a ser presidente do CONTRAN, agora com a medida provisória, ele funciona como secretário executivo, porque o presidente do CONTRAN é o ministro da infraestrutura, uma mudança boa que eu vejo questão de prova, então hoje o diretor do DENATRAN, ele é secretário executivo do CONTRAN, isso de acordo com a medida provisória, 882-2019, pode marcar, viu? Seguindo, meus amigos, parágrafo sétimo, questão de prova, está aí, acrescido pela medida provisória 882, o quórum de votação e aprovação no CONTRAN é de maioria absoluta, a SET vai botar que não é maioria absoluta, é cinco membros, seis membros, maioria absoluta, pode marcar, questão de prova, viu? Artigo 10A, que foi acrescido, não existia, não existia, né? Acrescido pela MP, certo? 8282 de 2019. Serão convidados a participar da reunião do CONTRAN, vejam, é convidado, sem direto a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais, responsáveis pelas propostas ou matérias em exame no Conselho, por exemplo, das câmaras temáticas da educação, vou falar sobre câmara temática daqui a pouco, uma proposta sobre o currículo de educação para o trânsito, uma proposta sobre um novo equipamento de alcoolemia. Eles são convidados para participar, mas não tem direito a voto. Esse rapaz aqui, vamos lá, essa senhora aqui, ela é de uma câmara temática, é um órgão setorial lá. Senhores, o que é que cada órgão faz dentro do sistema? As competências, as atribuições de cada órgão. Vejam aqui, do artigo 12 ao 24, nós temos as competências do CONTRAN, do DENATRAN, desculpem, do CETRAN e do CONTRANDIF, da JARI, do DENATRAN, da PRF, do órgão executivo rodoviário, dos órgãos executivos estaduais, das polícias militares e do órgão municipal de transo. Então, são as competências de cada órgão, o que eles fazem. Essas competências, nós vamos deslocar para o final das nossas aulas. Tanto as competências como o capítulo 15, que trata das infrações de transo. Porque, certamente, vai ter questão. E eu quero que isso aí fique bem fixado. Há um motivo didático para isso. Porque, eu vou falar sobre infração, mas quando eu falar sobre infração, eu vou falar sobre penalidade e medidas. Mas vocês não viram as medidas e as penalidades. Então, primeiro, eu inverto. Eu coloco as medidas, as penalidades e, por último, as infrações. Vocês vão ver logo em seguida o motivo pelo qual eu fiz isso. E com relação às competências, porque são muitas competências, competências comuns e competências não comuns e que a gente desloca para elas ficarem mais, vamos dizer assim, fácil, de fácil entendimento ao final do nosso curso. Vamos seguir. Vamos em frente, no caso. Falei para vocês, artigo 13, o que são câmaras temáticas? Câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas na área de educação, direito, engenharia automotiva e que têm como objetivo, senhores, estudar e oferecer sugestões, olha aí, em embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Então, nós temos várias câmaras temáticas que apresentam sugestões para o CONTRAN e eles podem ser convidados para participar, não têm direito a voto. Visto? Nós observamos agora, não é isso? Senhores, parágrafo primeiro do artigo 13, cada câmara temática é constituída por especialistas, representantes de órgãos e entidades, executivos, aí vem, de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de, aí vem, representantes de diversos segmentos da sociedade, relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento do CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente ou coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Nós sabemos que é o ministro da Infraestrutura, então ele designa aquele representante da sociedade, é uma pessoa jurídica, eis aqui. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica, por exemplo, em Fávia, certo? Uma ONG, pode estar lá, indicar um representante e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo terceiro, os coordenadores das câmaras temáticas do artigo 13 serão eleitos pelos respectivos membros, então eles, das câmaras temáticas, eles vão eleger um coordenador. Artigo 25, para a gente fechar, fala sobre convênios. Olha aí, os órgãos, capta do artigo 25, os órgãos, entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio, delegando atividades, e aí a gente observa agentes de trânsito municipais autuando, fiscalizando o cumprimento do Código de Trânsito em uma rodovia estadual que passa por dentro da sua cidade. Aí, eu estive em uma determinada cidade e ele disse assim, ah, mas quando entrou aqui na cidade, virou do município. Eu digo, não, amigo, em direito nada vira não, viu? é um ato, você não pode simplesmente dizer que é minha, não, só porque entrou no perímetro urbano. A rodovia, e eu ainda vou falar com mais detalhes sobre isso, ela perde uma das suas características, que é a faixa de domínio. Vou falar sobre faixa de domínio. Mas ela entra dentro do perímetro da sua cidade, ainda é uma rodovia. Você não tem a competência originária para fiscalizar aqui, não. Você tem que ter um convênio com o órgão federal ou com o órgão estadual. Está aqui, olha. Delegando atividades previstas neste Código. Com vistas, aí vem maior eficiência e a segurança para os usuários. Aí coloca os agentes municipais de trânsito para aumentar o poder de fiscalização dos usuários. Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão celebrar, aí vem, ou melhor, poderão prestar esse serviço de capacitação técnica, assessoria e monitoramento, está aí, das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. É para isso que é o convênio. Sem convênio, o ato é nulo de pleno direito. Perfeito, PRFs? Viram aí? Então, vimos agora, nesse segundo bloco, nós estamos encerrando, do artigo 5º ao artigo 25. Lembrando que eu desloquei as competências para o final, certo, do nosso curso. Didaticamente, eu desloquei. E eu vou explicar durante as nossas aulas o motivo, mas vou falando em algumas competências durante os nossos encontros. vistos aqui, eu quero, mais uma vez, me dirigir aos senhores. Quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, vai mandar um e-mail para mim, moratransito, arroba gmail.com. Professor, me inclua no grupo. E aí, eu vou incluir no nosso grupo aqui, no WhatsApp, em tempo real. Eu tenho vários grupos aqui que eu fico mandando mensagem para os futuros PRFs tirando dúvida. Nas aulas mesmo, vocês vão ver, eu conversando com o pessoal aqui, em tempo real. Vou botar aqui junto ao microfone e vou falar com o PRF, estudando. Vai ficar gravado aqui como eu fiz. Ele tirando dúvida na hora pelo WhatsApp e fica gravado aqui nessas aulas. E é muito interessante. É mais um meio de estar em contato com vocês. Então, moratransito, arroba gmail.com e a gente vem para cá. Qualquer dúvida que surja, você pode entrar em contato pelo e-mail do Séris, a gente responde, ou direto pelo meu e-mail. Mais uma vez, moratransito, arroba gmail.com. Se você quiser me acompanhar no Instagram, coronel underline Moura. Segue, que eu sempre fico colocando dicas, vídeos, questões, lá no Instagram. Ok, PRFs? Estou terminando aqui o segundo bloco, a gente vai dar um pequeno intervalo, vou tomar uma água, vou falar com os professores e a gente volta para terceiro e quarto bloco. Dizer que eu estou muito satisfeito com vocês aqui. Divulguem o nosso curso com os amigos, peçam para ele vir assistir uma aula com vocês aí. E qualquer dúvida, nós estamos aqui. Vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta logo em seguida. E até a próxima.